A Polícia Federal, a Polícia Civil, o Exército e a Marinha fazem buscas ainda e ouvem testemunhas sobre o desaparecimento de um jornalista inglês e indigenista na Amazônia. O Arthur Coelho está conosco também ao vivo, vai trazer os detalhes. Bom dia, Arthur. Bom dia, Sheila, Carla, Megali. A Polícia Civil do Amazonas afirma que houve, desde o fim da tarde de ontem, duas testemunhas que provavelmente tiveram contato com o indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e do jornalista inglês Dom Filipes, colaborador do jornal The Guardian, antes do desaparecimento. Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, os dois desapareceram no domingo na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. O assessor jurídico da entidade, Iura Marubo, afirmou que o trajeto feito pela dupla possui vários riscos logísticos para quem navega em pequenas embarcações. Agora, neste momento, o rio se encontra cheio. Por isso, há facilidade para fazer um furo, para diminuir o tempo. E a distância entre São Rafael até Atalaia do Norte, essa comunidade fica a uma distância de duas horas, mas também é um lugar perigoso, com muito tráfico de barcos, tanto de barcos peruanos, de colombianos, que moram também nessa região. A unidade disse ainda que eles vinham recebendo ameaças na região, que essas ameaças, inclusive, estão sendo já investigadas pela Polícia Federal. A FUNAI divulgou que colabora com as buscas e que Bruno Pereira, o indigenista, não estava em missão oficial. O The Guardian publicou que representantes do jornal estão em contato com a Embaixada Britânica no Brasil e autoridades brasileiras. Já a Marinha do Brasil, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está atuando no local com uma equipe de busca e salvamento que foi direcionada para esta ocorrência. As operações acontecem por meio aéreo, marítimo e terrestre e contam com apoio de equipes da Polícia Federal, da Força Nacional e também da Secretaria de Segurança Pública, além da FUNAI. O delegado Alex Pérez, da Delegacia Interativa da Polícia Civil, montou uma força-tarefa entre policiais militares e civil, além de voluntários, para intensificar as buscas na região que já foram iniciadas. Nós questionamos também o Ministério Público Federal e o órgão disse que instaurou um procedimento administrativo para apuração e está intermediando essas ações de buscas. Bom, o assunto está na capa do Guardian de hoje, a Embaixada Britânica do Brasil já foi acionada, já virou uma questão diplomática, o jornal traz hoje uma entrevista com a esposa do Dom Filipes, a Alessandra, os dois moram em Salvador e ela faz um apelo aqui às autoridades brasileiras, dizendo que a família está desesperada e afirmando que cada segundo conta, pedindo ações urgentes para que o Dom Filipes seja encontrado. E, Arthur, eu estava vendo, essa é uma área muito tensa da floresta amazônica, uma área de garimpo ilegal, pesca ilegal, atuação de grupos narcotraficantes, é uma área que o próprio exército tem dificuldades para monitorar. É mais um problema para que as buscas sejam realizadas, né? Sem dúvida. É um local que fica muito distante da capital amazonense, então, para chegar àquela região é de difícil acesso e somente por meio de embarcações, né? Inclusive, algumas forças de segurança de Tabatinga, ali nas proximidades da cidade de Tabatinga, foram deslocadas para a cidade de Atalaia do Norte para dar esse apoio na operação de busca, para tentar encontrar o indigenista e também o jornalista para dar esse apoio, né? Até a chegada da força de segurança dá para seguir por meio aéreo também, mas fica muito difícil aquela localidade, aquela região justamente onde eles desapareceram.